E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como fazer um efeito aí pra soldar um texto em objetos pra fazer aqui um pingente, alguma coisa diferente aí. É um pedido de um inscrito e eu vou estar passando aqui pra vocês essa dica, beleza? Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho e deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá! Bom, eu vou abrir aqui um novo documento, vou aqui em arquivo, novo, você pode criar um arquivo de qualquer tamanho, eu vou criar aqui um 1 de tamanho A4 e aqui você vai estar milímetros, você clica na setinha e escolhe centímetros. Eu vou deixar aqui no modo paisagem, modo de cores primárias RGB, caso o seu esteja CMYK, você clica aqui na setinha e escolhe RGB. Resolução você deixa 300 dpi, vamos dar um ok. Ele vai criar aqui um documento do tamanho da folha A4, deitada. E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos aqui na forma, pra fazer um coração, no CorelDRAW já tem essa opção. Você vai aqui na ferramenta polígono, você clica com o botão esquerdo durante alguns segundos, aparecem várias outras opções aqui de ferramentas, então você vai escolher aqui formas básicas. Você vai clicar aqui em formas básicas. Automaticamente vai aparecer aqui em cima as opções, o seu vai estar nessa primeira aqui, ó. Então você clica na setinha e escolhe a forma coração, ou a forma que você preferir. Vou segurar o CTRL do meu teclado, vou clicar, segurar o clique e arrastar pra criar um coração perfeito. Vou voltar na ferramenta seleção, vou clicar e arrastar ele um pouco mais pra cá. Se eu quiser achatar um pouquinho mais esse coração, basta clicar nas extremidades aqui e arrastar um pouco mais pra baixo. Fica até melhor o coração. Então vou arrastar pra cá, deixar dessa forma. Agora eu vou clicar nas extremidades aqui e aumentar ele na proporção. Feito isso aqui, vamos apertar a tecla mais do nosso teclado. Se você está utilizando o notebook, você aperta CTRL C, CTRL V. Ele vai dar uma piscadinha, senão que ele duplicou. Vai estar selecionada aqui a cópia. Você segura o SHIFT, clica na extremidade e vai virar esse X aqui, ó. Segurando o SHIFT, tá? Então você clica e arrasta pra dentro aqui, pra diminuir o coração. Vai ficar dessa forma. Agora, com a ferramenta seleção ainda ativada, você vai clicar aqui fora pra tirar a seleção. Clica, segura e arrasta pra selecionar os dois objetos. Feito isso, vai aparecer essas opções aqui em cima. Então você vai clicar aqui na segunda opção aqui, ó. Aparar. Pronto. Não fez nada. Calma. Então eu vou clicar aqui fora. Vai clicar no coração menor. Clica e arrasta aqui pra fora. E pode deletar. Agora temos uma forma aqui, ó. Se eu clicar aqui, ela vai estar selecionada aqui o coração vazado. Posso pintar ele de uma cor, pintar de vermelho. Só pra você ver aqui que tá funcionando. Só que eu não quero pintar ele agora. Então eu vou clicar com o botão esquerdo, no xzinho aqui. Ele vai tirar o preenchimento pra você. Agora você pega a ferramenta texto. Clica aqui e vai colocar o nome que você desejar. Vou colocar aqui Pamela. Vou voltar na ferramenta seleção. Vou aumentar esse nome aqui. Até que ele fique passando no tamanho do coração. Com ele selecionado, vamos aqui nas pré-definições do texto. Aqui tá a área, você clica na setinha. E escolhe uma fonte mais larga, mais enfeitada. Fica ao seu critério. Eu vou colocar aqui uma. Deixa eu só procurar aqui uma diferente pra você entender. O que que eu tô falando. Vamos aqui embaixo. Procurar uma legal. Eu posso escolher essa caligráfica aqui. Caso você queira modificar aqui, você pode clicar no xzinho aqui do centro do texto. Vai virar essas alças de rotações aqui. Essas alças, essas setinhas curvadas. Você pode clicar e girar aqui um pouco pra cima. Vai ficar mais legal o efeito. Vou clicar aqui fora. Pra tirar a seleção. Vou clicar no texto novamente. E arrastar aqui. Que eu quero que pegue mais ou menos aqui assim. Aqui, ó. Pronto. Agora, eu posso vir na ferramenta forma. Com o texto selecionado. Eu vou na ferramenta forma. E aqui aparecem essas opções. Olha só. Se eu clicar aqui nessa opção. E arrastar pra dentro. Ele vai unir o texto. A letra. Olha só. Se eu clicar pro lado direito. Ele vai afastar. Então, eu posso unir aqui um pouquinho mais esse texto. Não muito. Pra não deformar tanto o texto. Nessa outra parte aqui. Você pode aumentar a largura da fonte. Mas aí depende da fonte pra fazer esse efeito. Feito isso. A modificação. Você vai aqui na ferramenta seleção novamente. Deixa eu só ajustar aqui um pouquinho. Aqui. Pronto. E agora. Com a ferramenta seleção ainda ativa. Vamos clicar. Segurar o clique. E arrastar. Pra selecionar todos os objetos. O nome e o coração. Feito isso. Vamos aqui nessa opção. Soldar. E olha só o efeito que deu. Só que o A. Ficou um pouco. É. Não dá pra entender que aqui é um A. O que é que a gente faz? Aperta Ctrl Z. Pra voltar. Clica aqui fora. Seleciona só o texto. Você pode aumentar mais o texto. Colocar aqui. O A pra fora. Mais ou menos aqui assim. Deixa eu só olhar o que é que vai ficar mais legal. Vou aumentar mais o texto aqui. E vou colocar assim. Deixa eu só olhar aqui. Pronto. O A vai ficar colado no coração aqui. Feito isso. Vamos clicar. Selecionar todos os objetos. E vamos aqui em soldar. Pronto. Ficou melhorzinho. E agora você pode pintar ele da cor que você quiser. Vou pintar ele de amarelo aqui. Você pode tirar o contorno dele. Clicando com o botão direito no x aqui na paleta de cores. E eu vou criar um plano de fundo só pra você ver melhor o efeito. Vou dar dois cliques aqui na ferramenta retângulo. Criar um retângulo do tamanho da folha. E aqui eu posso clicar nas extremidades dele. E aumentar pra que ele cubra aqui o nosso documento. Agora eu vou pintar ele de preto. Clicar aqui na cor preta. Voltar na ferramenta seleção. Vou clicar aqui fora pra tirar a seleção de tudo. E vou apertar F4 pra centralizar aqui. É uma dica que eu tô dando a vocês aí. Bom galera, e aqui tá o efeito. O efeito. Tá? O pingente aí. Com o nome soldado, né? Com a junção de um objeto. Espero que vocês tenham gostado. Curtam os vídeos, comentem, se inscrevam em nosso canal. Isso ajuda muito. Tá bom? Valeu. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.